Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um Nerd em Dica, mas já vai deixando o likezão, se inscreve no canal e ativa... Meu Deus, já cheguei a me engasgar aqui. Se inscreve no canal e ativa a notificação pra não perder Nerd em Dica, né mano? Hoje eu vou tá falando dela, inclusive aqui já tá no cenário, a Elgin Smart Color, a lâmpada inteligente da Elgin de 15 watts de potência, mano. 1200 lumens. Vocês podem ver, ó, esse modo que tá aqui atrás, passando gradativamente, faz parte do meu cenário, é dessa lâmpada inteligente. Que eu controlo tanto pelo celular, como já vou pedir desculpa, porque eu estou usando a Echo Dot e eu vou falar algumas vezes. Se tu tem, desabilita o áudio, tá? Desabilita aqui, ó, na caixinha aqui, ó, não vai dar pra pegar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, minha Echo, ó. Desabilita aqui, ó, ó, vermelhinho, ó. Vou pegar que eu não consigo mostrar, mas enfim, pera aí. Aqui, ó, minha Echo Dot, já desativei aqui, ó, porque eu vou falar e senão ela vai escutar, mas aqui, ó, eu vou falar pra mostrar pra vocês os comandos, né? Mas desabilitem, porque eu vou falar algumas vezes, tá? Dado esse recadinho, gente, já peço desculpa se você não desabilitou, mas eu avisei. Primeiramente, o link dessa lâmpada maravilhosa eu comprei na Amazon. O link vai estar na descrição. Eu uso muito, muito a Echo Dot, de quarta geração, né, com a nossa querida Legza. Tentei falar diferente pra ela não pegar aí, mas enfim. Pra controlar essa lindeza aqui. E algumas outras coisas também. Eu comprei tomadas inteligentes também. Inclusive, são de outra marca, né? É da E-Casa. Vai sair um videozinho só dessa tomada. Mas hoje a gente tá falando dessa lâmpada maravilhosa. Que eu vou comprar mais. Já botei aqui no carrinho, inclusive, pra comprar. Mas o link tá na descrição. Lembrando, eu sou parceiro oficial da Amazon. Você comprando, você me ajuda. Você ajuda o canal e você compra o seu produto num site confiável que é a Amazon, né? Então, esse é o recadinho. Mas enfim. Vamos lá. Minha experiência até agora. Ah, gente. Já tá ali, tá? Eu não vou pegar. Ah, Rafa, mas você não vai mostrar a lâmpada. Não, mas o que que vem? Tem a lâmpada e o manual. Manualzinho, ó. Smart Color Instalação. Aí você baixou o aplicativo. Não tem mistério. Não tem mistério. Não tem mistério nenhum, gente. É super simples. Qualquer um consegue instalar. Beleza? Agora, o negócio é o seguinte. Quanto é que eu paguei? Na época, eu paguei... Foi na Black Friday que eu comprei. Eu cheguei a pagar, se eu não me engano, 59. A de 15 watts. Mas foi uma super promoção. E hoje ela tá 79. Porém, a data que você estiver vendo esse vídeo, Ela pode estar mais barata ou mais cara. Seguinte também. Eu usava aqui no meu quarto uma lâmpada desse tamanho de 25 watts, se eu não me engano. 20 ou 25. Que é bem luminosa, tá ligado? Uma lâmpada LED. Pra justamente... Porque aqui é o cenário. Então eu deixava bem claro. Contudo, a de 20 é muito cara. E eu pensei, mano. Eu não vou pegar de 10 porque o pessoal fala que é muito fraquinha. Falam que é mais pra abajur, alguma coisa pra deixar em cenário. E eu falei, não, mano. Eu quero realmente usar como lâmpada principal, né? Então, por exemplo. Eu uso muito por comandos. Alexa, luz do quarto branca. Tudo bem. Ó, entendeu? Eu dou comandos, mano. Alexa, desligar luz quarto. Tudo bem. Entendeu, gente? A diferença que faz o meu quarto com o negócio. Alexa, ligar luz quarto. Tudo bem. Enfim. Esse é o branco dela, mano. Eu vou mostrar o aplicativo aqui. Mas é muito da hora, mano. O aplicativo LG. Ó, você pode controlar. Ó. Mais amarelado pro mais... Ó, o tom mais amarelado é esse aqui, ó. Eu não curto muito. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Comenta aí se tu gosta desse tom mais quente que eles chamam. Uma cor mais quente. Você pode botar aqui, ó. Tá 100%, ó. Você pode botar pra menos. Ah, eu quero deixar meio... Um pouquinho... Claro, mas nem tanto. Mas eu gosto aqui, ó. 100%. Pra vocês verem a diferença. Fica um amarelo, né? Uma cor quente. Tem o meio termo. Não é nem quente, nem frio. E tem o que eu gosto, mano. Eu gosto desse tipo de cor mais clara. Pra aparecer as cores aqui do canal, né? E também a gente pode mudar a luminosidade, ó. Tipo, ah, eu quero deixar em 40%. Ó. Fica uma coisa legal e ainda aparece. Tem modos, ó. Tem só as cores. A gente pode escolher. Eu quero deixar roxo, amarelo. Ó. Vai conforme a gente vai escolhendo, ó. Verde. Intensidade. Outra coisa tem o modo cenários, ó. Tem vários. Pera aí. Tá focando meu rosto. Ó. Modo cenários. Tem vários. Colorido. Ó. Tipo, balado, ó. Tá trocando tudo. Tudo. Tem vários, gente. Tem vários. Eu gosto de usar o modo cenário e todos são configuráveis. A velocidade e tudo mais. E tem o modo música. Que conforme o som... É muito legal isso, né? Conforme o som, ela interage. E sim, mano. Eu não sei. Não me pergunte. Mas é muito legal. Enfim. Já falei demais. Mostrei aqui as funcionalidades. Vou mostrar o sitezinho. Pera aí. Já estamos aqui, né? Na Amazon. Lembrando, o link vai estar na descrição. Lâmpada inteligente. 15 watts. Smart Color. RGB Wi-Fi. Elgin. Compatível com Alexa e Google Home. Então, um dos principais... Coisas que o Echo Dot faz, né? A nossa querida Alexa. É controlar sua casa inteligente, né? E essa lâmpada é perfeita pra isso. Eu vou comprar outras pra botar na área aqui. E... Enfim. Eu vou dar uma... Como é que fala? Uma smartizada na nossa casa aqui. Mas, enfim. É da marca Elgin. 15 watts. Eu vou deixar a de 10, a de 20 também. Aí na descrição pra vocês verem. Mas, assim, ó. Fundo no meu coração. O meu quarto é pequeno. A de 15, ela aguenta o tranco, tá ligado? Ela não é aquela coisa assim. Agora, pra um ambiente maior. 15 watts é pouco, tá, gente? 10. Então, nem se fala. Se eu botasse uma de 10 aqui, ia ficar fraquíssimo. Então, vai por mim. Tu quer botar no teu quarto, tipo eu fiz? Não pega de 10, mano. Pega de 15. Pra cima, tá? Então, essa é a dica do fundo do meu coração. Não pega de 10. Eu não sei se foi pra um abajur, uma coisa assim. Um corredorzinho pequeno. Mesmo assim, mano. É pouca diferença, tá? Então, pega de 10. Aqui, ó. É de 10 watts, só pra vocês verem. Ela tá 54, mano. Então, por 15 pila, tu pega uma mais potente. Que vai te ajudar mais, tá ligado? Então, na moral. Não vale tanta economia assim. Pega essa aqui. É bom. Eu dei a dica, né? É vendida e entregue pela Amazon. Tá 79. A sua opção também é pegar de 10. Mas eu deixei a minha dica aí. Mas nada conta se você pegar, tá? Então, gente. Já falei demais. Já mostrei. Provavelmente eu faço um review. Mas ela tem muitas funcionalidades, tá? Aqui, ó. Controle total do ambiente pelo aplicativo. Ou seja, temos dois modos de controlar a iluminação da casa, né? Se tu comprar uma lâmpada... Algumas lâmpadas dessa. Eu renomeei essa aqui do meu quarto. Isso é tudo pelo aplicativo, tá, gente? Tipo, como lâmpada quarto. Daí, se eu dar o comando para a Alexa, ela vai entender como lâmpada quarto. Por exemplo, aqui, ó. Se eu botar só lâmpada, ó. Tipo, ah, ligar a luz. Quer ver? Alexa. Desligar luz. Não encontrei um grupo ou dispositivo chamado luz. Ó, viu? Alexa. Luz branca. Você quis dizer quarto? Sim. Tudo bem. Viu? Eu falei pra ela. Luz branca. Ela falou pra qual, né? Você quis dizer quarto? Eu sim, mano. Então ela já mudou pra essa luz branca. Enfim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa na descrição. Então é nóis. Valeu. Falou. E fui!